Na próxima semana estará acontecendo o Bazar Beneficente em prol da instituição APPO. E para conhecer um pouco mais do trabalho da instituição, a gente está aqui com a Ana Cristina, que é presidente da APPO. Ana, conta para a gente um pouco do trabalho que vocês realizam lá. A APPO é uma instituição que cuida de pacientes com câncer, onde a gente faz assistência jurídica, psicológica, da assistência básica ao paciente, alimentação, medicamentos de segunda linha. A gente acolhe o paciente na hora que ele tem um diagnóstico de câncer. Não só o paciente, mas como toda a família do paciente, porque o câncer é uma doença que afeta a toda a família. E o Bazar, ele vai estar, a verba é toda revestida para a instituição? Isso, a verba do Bazar é toda revestida em prol do paciente. A APPO não tem nenhum credenciamento com nenhum órgão público. Então, todas as nossas despesas com funcionária, água, luz, condomínio, tudo isso é o Bazar que cobre essas despesas. E quem quiser estar fazendo doações para o Bazar, como que a pessoa pode fazer? Pode nos procurar lá no CTO ou direto lá na APPO, que também tem uma sala lá no CTO. A gente precisa muito de doação, porque toda essa mercadoria que é vendida no Bazar, nós conseguimos através da doação da sociedade petropolitana. Então, a gente precisa de roupas, bijuterias, utensílios domésticos. Lembrando sempre, é muito bom lembrar, que a gente precisa de coisas que as pessoas possam utilizar. Porque muitas vezes a gente recebe roupas rasgadas, coisas quebradas, que a gente não tem nem como vender, nem como dar para os pacientes. Porque, além de a gente usar essas doações para vender em angariar fundas, a gente também tem uma parte que a gente seleciona e doa para o paciente, aqueles pacientes mais carentes. Então, tem que estar em perfeitas condições. Então, Ana, então fala para a gente quem quiser estar ajudando, quando vai o seu Bazar, em que horário? O Bazar começa no dia 27 de fevereiro, lá na Igreja do Rosário, de 9 às 18 horas. Vai até que dia? Vai até o dia 3 de março. Tá bom, então. Obrigada, Ana. Juliana Guimarães, para a primeira página.